Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os produtinhos favoritos de janeiro e fevereiro Vou mesclar sobre esses dois meses porque fevereiro já tá praticamente no final E o último vídeo que eu postei de favoritos eu acho que foi Inícios em janeiro com os favoritos do ano Então eu já tô devendo e resolvi dar uma enxugada Não pegar tantos produtos, mas pegar aqueles que de fato usei muito com frequência Vou tentar ser bem breve pra não enrolar muito Porque nesse vídeo eu não vou fazer daquela forma aplicando com vocês Porque eu quis aproveitar essa maquiagem aqui que eu gravei outro vídeo Tinha que tirar pra fazer tudo de novo, ia demorar e não ia acabar hoje Então vou começar pela pele Dois produtinhos que eu tenho usado muito, principalmente como misturinha São esses produtinhos aqui ó, o BB Cream da Latica e o Baby Blur da La Roche Gosto muito dos dois separados, mas eu tenho usado em conjunto Porque minha pele pegou um solzinho desde o início do ano E o Baby Blur tá ficando um pouco mais claro Já o BB Cream da Latica, ele é exatamente no meu tom de pele Esse BB Cream da Latica, ele tem uma pegada, uma finalização mais hidratante Um pouco diferente desse da La Roche Tem aquele efeito óptico na pele e ele tem um efeito mais opaco Então eu tenho usado bastante os dois em conjunto E tá perfeito até pro meu tom de pele Pulei um pouquinho a ordem, mas enfim, falei sobre cobertura, agora eu vou pro Prime O Prime favorito mais usado, o Prime HD da Luizance Pra vocês terem uma ideia, olha onde ele já está de tudo que eu usei E ele é aquele Prime que não fecha os poros, mas ele proporciona uma pele mais hidratada Ao mesmo tempo com efeito mate Como é o Prime HD, o acabamento dele também é mais naturalzinho É aquele Prime pro dia a dia Mas eu não vou falar muito, vou fazer uma certa comparação aqui pra vocês O qual eu vou falar mais sobre esse Prime Então esse corretivo, vou favoritar um que vocês também já sabem que eu adoro Que eu uso muito Só que recentemente eu comprei o tom claro Que é o corretivo efeito mate da Tracta Vocês sabem, o corretivo que eu usava era no tom médio Mas eu encontrei no tom claro e desde então eu tenho usado ele direto Já gostava da sua cobertura, o efeito dele é bem mate É um pouquinho mais encorpado Pra quem tem muitas linhas finas, pele madura Tem que ter um certo cuidado pra não acumular muito Mas eu gosto desse ar mais iluminado que ele proporciona além de cobrir Eu não era uma pessoa que usava muito Prime para os olhos Vocês sabem, eu usava sempre corretivo Pra poder uniformizar a sombra Mas desde que eu comprei esse daqui da Ruby Rose Eu tenho usado ele direto É a versão da embalagem branca, o Prime para os olhos Ruby Rose Ele é tipo aplicador de gloss, aplicador de corretivo Ele é um Prime que promete fixação, durabilidade e definição De fato ele fixa muito bem a sombra Ajuda no esfumado Ele é branquinho, mas quando você aplica ele fica aquele branco bem levinho E eu achei que além de fixar a sombra ele ajudou a esfumar também E ele custou apenas R$10 Então pra quem tem busca de um Prime Quer potencializar um pouco mais a sombra Dar fixação, ajudar nessa questão do esfumado também Esse daqui vale super a pena Máscara de cílio não poderia falar de outra A não ser a 3 em 1 da linha Intense O Boticário Sabe que eu tenho usado muito desde quando eu resenhei Eu tenho ela de fato uma máscara muito boa Ela diz que define, alonga e curva Parece até aquelas máscaras de efeito cílios postiços E aplicador de silicone bem fininho Você não borra com tanta facilidade E os cílios ficam bem destacados E apesar de não ser prova d'água, gente Dura bastante, bem resistente Você que quer uma máscara pro trabalho Pra escola, faculdade Até pra sair mesmo Eu indicaria essa máscara Porque ela tem feito parte da minha rotina Então essa aqui foi a favorita mais usada Sem dúvida Eu vou eleger uma sombra favorita Não vou eleger a palhetinho Porque é muito do mesmo E vocês já estão cansados de conferir Mas a MA01 da Vult Tem feito parte da minha rotina Desde quando eu comecei a olhar o esfumado de uma outra forma Treinar o esfumado de outra forma Essa sombra aqui Que na verdade é um marrom meio acinzentado Ela tem mais fundo cinza do que marrom Ela é opaca, pigmentada na medida Eu tenho usado tanto pra fazer o esfumado nos olhos Como pra fazer a maquiagem básica Só com ela nos olhos esfumados Quanto pra preencher a sobrancelha Então essa aqui tem sido a minha favorita Que eu mais tenho usado E vocês estão acompanhando isso Outro pó pra contorno Que volta e meia sempre tá aqui comigo Porque ele não acaba de jeito nenhum E de fato eu uso ele demais É o Divino da Eudora Esse 4 em 1 aqui Que tem 4 tons Quando eu quero um contorno um pouco mais intenso Um pouco mais marcado Eu uso esses dois aqui de baixo Quando eu quero algo mais natural Pra usar até como blush Eu misturo todos os tons Tiro o excesso E aplico Tanto pra contornar Quanto na Na daqui ó Redondinha Já me acompanha há muito tempo Tadinha Essa daqui foi embora Porque eu deixei cá no chão Mas esse aqui é o meu bronzer favorito Mais usado Já nessas últimas semanas E não é de agora Blush não teria como eu não citar O B2 da Ruby Rose Gente Esse blush aqui E eu acho que é aquele tom Caiu perfeitamente No meu tom de pele Eu acho ele lindo Vocês já estão cansadas De ouvir também sobre ele É uma mescla de coral Com pêssego Opaco Pigmentado na medida Que dá um ar de saúde Muito bonito na pele Pra quem tem pele Próxima da minha Eu acho que vai gostar também A numeração dele é B2 É esse aqui da Ruby Rose Na embalagem branca Usando ele hoje Como na maioria dos vídeos E ele é o meu blush favorito Entre estação Ou passa estação Eu fico sem Muito apegada A iluminador Seja pra usar durante o dia Quanto a noite Dosando a quantidade Mas sempre Mantendo aquela pele Com o ar iluminado Mais uma vez O iluminador favorito Esse aqui da Natura Aquarela É um armorizado Que também não acaba De jeito nenhum E eu até comentei Que eu uso muito Essa parte aqui Mais clarinha Que é um pérola Um pouco aqui Tô usando nessa maquiagem De hoje Ó E fica clarinho Com aquele ar de iluminador Mesmo na pele Preciso comentar Sobre uma esponjinha Que sempre aparece No meu vídeo Posso ter uma esponjinha nova Mas de vez ou outra Sempre tô pegando ela Que é essa branquinha aqui Toda ferradinha Que muitas de vocês Me perguntam Quando eu vi algum vídeo Até é vergonhoso Porque ela tá toda comida Ela tá toda rasgada Essa aqui gente Eu tenho até vergonha Mas eu não sei O que acontece comigo Na hora que eu tô gravando o vídeo Eu sempre pego ela E ela aparece Essa esponjinha aqui Ela é muito macia Eu posso sem dúvida Compará-la com a Da Real Techniques Também Só que a da Real Techniques Tem um toque mais Aveludado Uma maciez Mais intensa E é da marca QVS E vocês encontram Essa marca Nas drogarias Principalmente Na drogaria Venâncio Então ela é minha esponjinha favorita Eu sempre aplico com ela Seja base, corretivo Até pó Quando ela tá sequinha É velhinha Mas eu gosto dela Tem dois batons Que eu uso Muito Demais Que eu acho eles lindos Que é nessa pegada nude Que é de fato Que faz parte Da minha rotina Eu gosto de batons Mais intensos Eu gosto de batons Mais escuros Mas pra falar a verdade Pra vocês Eu uso mais Quando eu tô gravando vídeo Ou quando vou pra algum evento Ou pra fazer foto Então um dos batons Mais usados É esse aqui O 19 Da Queen Makeup Que é um nude rosado Acho ele muito lindo Gente Olha Pro dia a dia Ele fica show Ele tem uma durabilidade Maravilhosa Ele é bem resistente O próximo mais usado É esse aqui O 56 Da linha Líquido mate Da Ruby Rose Que também é lindo Toda vez que eu posto Foto pra vocês Muita gente pergunta Ele já é um nude Mais pro marrom Mas eu acho que ele fica lindo E todo o tom de pele Olha que o olho é bonito Pro dia a dia também Qualquer tipo de maquiagem Eu acho que ele dá uma cor Nos lábios E fica muito lindo Esses dois batons Foram os mais usados Que eu mais apliquei E favoritos Sem dúvida Cuidados com o cabelo Que eu sei que muitos de vocês Querem saber Mas eu vou dar uma resumida Muito rápida Até porque eu tô pensando Em fazer um vídeo separado Pra mostrar todos os produtos E cuidados Principalmente agora Depois da química Mas aí eu vou mostrar pra vocês O que eu tenho usado Desde o início do ano Pra começar O primeiro favorito É o Bomb Shell Da Phil Smith Eu até mostrei pra vocês No Instagram No Facebook E eu já tava usando ele Algumas semanas antes De fazer as mechas Juntamente com aquele produto Tudo de bom Da Embeleze E ele é muito bom Específico pra louras Pra cabelo louro Ó Ele é um creme Com fundo roxinho Não aqueles roxão Violeta Ele é um produto Específico pra nutrir Os fios Pra dar mais brilho E consequentemente Manter o tom dele Sem deixar amarelar Eu uso só um pouquinho dele Já sinto o cabelo assim Mingua Fica seladinho Condicionado Inclusive lavei cabelo Com ele hoje Ele não é um produto Muito barato Nem tão fácil de encontrar Só em algumas drogarias E farmácias Mas o seu resultado É bem compensador O próximo produto É da Keramax Compartilha com vocês Também no Instagram Eu tava usando Três produtos em conjunto Da Phil Smith Da Keramax E da Imbereze Que eu já fiz resenha Pra vocês E não apareceu por aqui Até porque eu já comentei Com vocês na resenha É o Keramax Carga de Detox Essa bisnaguinha aqui É igual pasta de dente Mas só um pouquinho dele Você já consegue Muito resultado É um creme branco Ele tem um cheirinho cítrico Um cheirinho de verde De natureza De fato E ele contém proteínas Aminoácidos E ele é específico Pra quem tem cabelo danificado Quem tem cabelo quimicamente tratado Quem tem um cabelo Um pouquinho mais agredido Porque ele age de uma forma Que tonifica Hidrata E rejuvenesce os fios Então é como se fosse Um combo de hidratação Nutrição Reconstrução Ele ajuda a recuperar A fibra capilar Prometi fazer resenha Completa dele também Eu tenho que fazer Porque de fato Ele é muito bom E é fácil de encontrar E é baratinho Se eu não fizer resenha aqui Eu posto pra vocês lá no blog Lá no blog Eu sempre estou atualizando Vocês também Com o conteúdo Com algumas resenhas Que talvez não apareçam por aqui E o último produto Pra finalizar Produto capilar Que é o meu queridinho É um ótimo produto Pra quem quer proteger o fio Antes da escova Antes da prancha E quer dar brilho Que é esse spray de brilho Aqui da Charming Glass Versão azul Com óleo de argã Tem um cheiro bem gostosinho É muito leve Não deixa o cabelo pesado E eu sempre dou uma esprezada No cabelo Antes de fazer Seja escova ou chapinha Quanto depois Pra finalizar Dá um brilho muito bonito Toda vez que eu aplico ele Muitos ficam perguntando O que eu fiz no cabelo Tá brilhoso Gente É a junção de cuidados Com produtos Mais esse daqui Pra proteger E dar esse brilho Então foi isso meninas Vídeos favoritos Compartilhando com vocês Os produtos favoritos Aqueles produtos Que eu mais usei Nas últimas semanas Entre janeiro e fevereiro Vocês ainda veram muito Esses produtos por aqui Até porque eu não consigo Trocar muitos de produtos A não ser quando Eu tô fazendo resenha Quando eu tô testando Pra resenhar Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Dos eleitos Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Qual o seu produto favorito Teve alguma novidade Que você encontrou Que você tá amando Gostaria de compartilhar com a gente Deixa aqui nos comentários Eu vou amar saber E as meninas também Se você gostou desse vídeo De favoritos Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Fazer parte aqui Do Tudo é Beleza E não se esqueça também De visitar lá o blog Tudo é Beleza Lá eu coloco a lista completa De todos os produtos Que eu citei aqui Caso você queira uma referência Pra poder comprar Ou você gostou de alguns deles Então foi isso meninas Espero que tenham gostado Obrigada pela companhia E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus Até o próximo Tchau, tchau